Bom dia, meu nome é Maria Lúcia, sou aluna do curso do professor Vinícius, tenho 68 anos, optei por esse curso porque me chamou muito a atenção o fato de me tornar mais independente, ter mais conhecimento a respeito do celular, que eu era muito limitada, e realmente aprendi muito com as aulas, e assim, me encanta a forma como ele explica, ele não tem preguiça de explicar os detalhes, por que usar, por que não usar, como usar, como não usar, quando usar, que isso tudo no contexto faz toda a diferença, e aprendi muitas coisas importantes, básicas, mas importantíssimas, e às vezes eu conversava, e quando olhava aquela mensagem que eu falei, estava escrita, e dizia, meu Deus, como que pode? Aí eu aprendi que, por que que acontece isso, e isso foi uma coisa assim que me chamou bastante a atenção, o nível de desconhecimento que eu tinha, e a partir disso, várias coisas que foram sendo apresentadas pelo professor Vinícius, que me deram maior liberdade para mexer com o celular, me trazendo segurança, e assim, uma alegria até, de me sentir mais segura para fazer isso. Então, eu quis colocar aqui o meu testemunho, porque como eu, muitas pessoas, muitas pessoas acima de 60 anos, têm dificuldades e não têm um caminho, então eu acho que o professor Vinícius foi uma inspiração brilhante que ele teve em promover esse curso, e assim, muito importante é que ele fica disponível, então eu não conseguia ainda fazer ele completo, então eu faço, e aí, não, mas isso não aprendi direito, eu volto, e volto, e volto, e revejo, porque o ser humano aprende por repetição, e é assim que eu tenho feito, então eu quero agradecer muito, muito a essa oportunidade, e dizer que quem puder, não deixe de fazer, faça parcelado, faça como quiser, mas, olha, vale a pena você se sentir mais seguro. Então, dentre as coisas que me fizeram aprender, aprendi a mandar as fotos para a nuvem, porque deixava meu celular muito carregado, então isso tudo faz muita diferença. Muito obrigada ao professor, a nossa comunidade, que nos ajuda muito também, o suporte, maravilha, muito bom, recomendo. Obrigada.